O Entertiny usa magia para prender Spring Pink e o bebê Sproul! O bebê Sproul chama a luz do sol para derreter Winter Genie! Spring Pink devolve Baby Sproul para Summer Nerdy! Winter Genie volta e quer se fingar! Winter Genie se transforma em vovó para enganar Baby Sproul! Summer Nerdy! Summer Nerd foi derrotado por Winter Genie! Antes de Summer Nerd ir embora, ele dá seu próprio poder a Baby Sproul! Baby Sproul fica furioso e se torna tão poderoso! Ele destrói totalmente o Winter Genie! A lágrima de Baby Sproul traz Summer Nerd de volta à vida! Teenie está fazendo um exorcismo em Violet! Este parece ser um caso difícil! O que Genie vai fazer com o aspirador de pó? A lágrima de Baby Sproul Teenie e Alien começam o esquema novamente! Pobre Vovó! O que está acontecendo com Pink? Alguém está controlando ela? Genie e Alien ainda andam por aí enganando as pessoas até agora! Não apenas Alien, mas Teenie também está prestes a ser punido! Hoje é um dia como os outros na vida de Genie! Genie! Aquele que não têm amigos! Genie! 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 Genie é tão solitário nesta escola! Ele precisa de um novo amigo! O vovó é bastante obscuro e definitivamente tem um plano maligno! O robô finge ser Tini, mas ninguém percebe isso! Ele rouba até mesmo a paixão de Tini! É inacreditável! O robô substituiu completamente Tini! O robô detecta a presença de Tini! Ele precisa destruir Tini! É muito ruim para Tini! Seus pais não conseguem reconhecê-lo! Tini é um bom cientista! Ele criou três criaturas a partir de produtos químicos e as adotou! Eles são adoráveis! Tini está muito feliz com seus filhos! Crianças são muito travessas! Tini costuma tocar violão para fazer as crianças dormirem! De repente, em um dia normal, Tini não pode mais ver seus três filhos! Eles foram capturados pelo cientista do Malchunki! O cientista do Malchunki transforma três criaturas em três monstros! Esses são Carnage, Venom e Scream! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ah! 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 E aí? Ah! 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 Tini toca músicas familiares para recuperar as memórias das crianças. Eles vão reconhecer seu pai? Os filhos de Tini estão determinados a vingar seu pai! A CIDADE NO BRASIL Amém.